previsões do dia com André Mantovani. Com André Mantovani. Saiba tudo o que vai acontecer para o seu signo diariamente aqui no André Mantovani TV. Ah, não esqueça, faça parte da nossa rede de amigos, dê o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você gosta as previsões de todos os signos. Siga o André também no Instagram, arroba André Mantovani. Aries. Você poderá ter reações exageradas em relação a tudo nesta quarta-feira, Aries. Então observe seus pensamentos e os seus julgamentos. Busque manter o distanciamento e refletir antes de agir, para não ser impulsivo ou até mesmo dramático. O desafio é perceber suas escolhas antes de fazê-las. Cor do dia é o vermelho, número de sorte 47. Touro. A necessidade de se manter seguro emocionalmente, taurino, fará buscar relações mais estáveis. Por isso, as relações familiares ficarão mais evidentes. É um bom momento para renovar a energia do lar, redecorando, reformando ou apenas jogando coisas velhas fora, o que melhorar muito a rotina de todos. Cor do dia é o branco, número de sorte 49. Gêmeos. Gêmeos. Geminiano, o dia está favorável para a resolução de questões burocráticas e colocar as contas em dia. Atualize os seus contatos profissionais para que você mantenha boas relações que poderão lhe trazer bons frutos futuramente. A palavra do dia é a organização. Cor do dia é o roxo, número de sorte 30. Câncer. Câncer. O momento poderá trazer alegria das novas amizades e parcerias profissionais canceriano. Aposte suas fichas nas alianças com pessoas que estejam aliadas com o seu propósito. Esteja aberto para aqueles que cruzarem o seu caminho e valorize os relacionamentos. Cor do dia é o rosa, número de sorte 54. Leão. Inspiração e energia vindas da família nesta quarta-feira, leonino. Aproveite o momento para recuperar suas forças, inclusive no seu espaço pessoal e no seu lar. Escute atentamente o conselho de pessoas mais experientes que você. Cor do dia é o violeta, número de sorte 39. Virgem. Atenção com a saúde virginiano. O céu do dia pede que você lembre que o seu corpo é o seu bem mais precioso. Por isso, cuide da sua alimentação e lembre-se que ninguém além de você poderá cuidar tão bem da sua saúde. Cor do dia é o verde, número de sorte 6. Libra. Poderão surgir novidades no âmbito profissional nesta quarta, Libriano. Mas, ao mesmo tempo, você pode se tornar extremamente sensível a críticas e muito apegado a opiniões externas. Prepare-se para uma reorganização e para fazer melhor uso dos seus talentos, das suas ideias. Cor do dia é o verde, número de sorte 21. Escorpião. O céu desta quarta-feira aponta que a vida amorosa merece um pouco mais de atenção de sua parte, escorpiano. É importante dizer aquilo que ainda não foi dito para que a pessoa amada saiba como você se sente. Chegou a hora de dizer a verdade, não só no amor, mas nas suas relações de modo geral. Cor do dia é o rosa, número de sorte 2. Sagitário. Sagitário. Os novos projetos ficarão todos favorecidos nesta quarta-feira, Sagitariano. O céu do dia pede que as ideias sejam tiradas do papel para que você dê o primeiro passo na direção dos seus objetivos. Movimente as áreas da vida que estão paradas. Cor do dia é o amarelo, número de sorte 15. Capricórnio. Capricórnio. Os astros apontam uma quarta-feira de tensões para você, Capricorniano. Talvez você se sinta um pouco ansioso e o conselho das estrelas é cuidar desse excesso de energia, realizando tarefas domésticas ou se exercitando. No trabalho, aproveite para finalizar pendências. Cor do dia é o lilás, número de sorte 59. Aquário. Os astros mostram um dia favorável para aproveitar essa fase de alegria e diversão aquariano. Se abra para o contato social e interaja com todos aqueles que se aproximarem de você com alegria alto astral. Cor do dia azul escuro, número de sorte 7. Peixes. O céu pede que você filtre o que escuta pisciano e não dê peso demais as palavras negativas das outras pessoas. Use isso como oportunidade para desenvolver os seus talentos. Não permita que as opiniões contrárias façam com que você desista dos seus sonhos. Cor do dia é o roxo, número de sorte 31. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias.